E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o MD Bruno, e eu tô aqui com meu amigo Tito. E aí pessoal, beleza? MD é Tito. E nós estamos aqui agradecendo a todos os 500 inscritos, obrigado aí. E também pelos 100 mil views. E como o nosso último vídeo de 200 inscritos que a gente fez, teve muita gente que reclamou que a gente não falou o nome de uma de certa pessoa, de outra. A gente decidiu falar o nome de todo mundo. Então, escuta aí. Senhor GameZilla, Ricardo Treze Gaming. Canal do MC Pedro X. João1511, CosmoPlayer, Mr. Mania Games, David Gamer, DG, DDDD4666, Vitor DS, Helmsplay, Helmsplay, Helms, Gamer Carlos Gamer, Sparkplay, Italozicadinho, Italozicadinho, Gabriel Brito, Raul Supergames, Canal Fechado para Sempre, BBS Games HD, Canal Fechado para Sempre, Béuzinho, Rabudô, Cunhão, Mr. Movies, seja bem-vindo. BR Communication, Marcos Aurélio, É Nóis na Raça, Canal de Mateus, D. Carlos Games, Tio Game Player, Canal Pereira Place, Parreira Place. MD, Uta Players, Marcos Junior, LaPipe, LaPipe, War Games, Sylvester2340, TGG, Dash Gamers, D.R., Mr. Sombra Moga, Warplayers, WillJoker, Mr. Error Productions, Max Freak, Studio Games, D.R., e Mega The Craft. Tem Igor Games, W Games, Canal dos S.O.S. 8000, 8000, 8000. O Bacana, Texas Games, KS Games, P.C.O.M.P.T., Danger Oveli, Oliver, Igor Pereira, Os Gamer, M.R.S. Fernando, Mr. Fernando, DS Gamer Life, Wolverine Evolution, FGS Super Gamer, IP, Y.T., Crafting, Your Life, Two Plays Rumo, Tum, 123, Alexandre 2, T.L.E. O Máreo, Opa, Opa, Chara, Mr. Zora, P.C., Bambra, Deus É Por Nóis, Mercinhação, Pablo Teveira, Games, Gamezote Bell, Zack Bell, 800087, Caraj, o Bacchanove. Do, do s, sccp do, Mateus Ribeiro, HBC, Mateus Ribeiro, Mateus Ribeiro, Mateus Ribeiro, Meia, 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 Um, Sleep, Torto, Sleep, Felipe, I855. O Léon Games Sl, Diet Gamers, Box 71, Patricia Tutoriais, MD, GTR 7vídeos, Mario, Hack Money Craft, Monec Games, Canal de 3955, 0339. Ô demônio, Ô mags. Sempre que não aches, sou foda GameKickTV, Cláudio Wayne JPGamerP2, Knight Nunes Munes, TecnoMaluco, AbleGames Fala galera, aqui é o Game First É, tem brasileiro games, trazer games Eagles Espanhol BR JPaulo, 479, Beyblades Fala galera, beleza Doideira Zambu, PopCraft, PopCraft, me dei uma força Jopro Games, YMB, Google Gamers X, JX Games, P-Lide Games Oficial Celsi Sword GT, P-Rox Game, obrigado pelos inscritos É, 4, Rox, Minecraft All Games XM, LEDs em conjunto Canal do TheNike, fala galera, aqui é o Aqui é o MegaUltimateFaSask John Almeida Games, ZumbiCraft Tenjobs, Cisd Games, Nem Pensando Zenon, Skod Nerd, FNG Play Kotoko Gamer, Mr. Dragone Gamer Matheus Belt, Vini Mata, Fel Moss Motor, Rando Strabbrim Brim Toda né, Viper Productions Zelinho Zica, Fucking Games Play Manolo BR Games, Marcos Arthur, 291 YMB, Mage Off Game, X Noias Decoloco 13, Skyper, SZ, Zapp Tio, Z, 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 Z Gamer Dupla, Surtia Gameplay Wesley Gamers, BR, Mr. Wynn Hacker Felizes Gameplay Hacker Positivo, Canal da Jessica Manda Joy, SSA Gamezone Jhp Games, Eu Amo Vivi Cavote, Daniel Megane Canal do Tecno do... Tec... Tec... do Zoom Ô, doceara Doceara, Malignus, Level 1 Games Fábio Areira, Orbit T-Place X Deus, Isaac Gameplay T-Alexandre, New Games 10 Mb, Consoles Play N-B, T-Gamer, Goin, Gwiner Doritos, Meia, 3, 2 Nerozotio, Tefamos Lordplay, E aí galera Ghost Tibia, 1, 2, 3 Dr. Pepper, Elite Games Tefucking... Ih, esse não pode, galera Tefucking Campers Sacker Games, Recruite, SGG GameWord, 65 Canal do Gamer Vini Sonox Games, Coringa Game Zoado Isabela Victor, Talvez, Moody SDS Rita, Mb Productions Erofão Boy, Hitmark Gamer, Morisono, Morisono, Play Qwitzbui, Infinite 3K Canal do Polo Driver, Dark Games EFC, Twister Games Blender Copes, Tutoriais e Gameplays Bem-vindos ao canal do... Pãozinho 202 Eu sou eu e o resto é resto Zoetico Games, Mundo Gamer, Youtube Raulz, Blay, Mix Gamer Canal da Andrega, Andrega 9330 Canal da Andrega de novo Canal da Andrega Andrega Pdkbr, 2Game Marques Vídeo, Canal do Bruno 1234567891011 Slipped Frank, um... Rei Lendário Madetor... Madetonados Vinicius578310 Bruno Pelicub Arca Games IMD, esse não for Sprinta Kauali Sprinta Kauali Canal do 3X GamerHouse TioCraft Canal do Luzeto 1995 BolotaGamer Cinetech BaconXplay JPGamerTutoriais Rejax Ultimate Video Games Alikes8000 FGS Pseedon Playz Machine Games Gameplays Detonados É o Gameplays Detonados Mystery Série Valeu Alex 13 Loco 1 Biladengamer Ultimate Craft De novo Daisy Games E... E... Joys Audio 2 Canal do Hanazaki King Machina Gameplay Midi Asgard Canal do Renaudi LKK ZTR 7GFX Oh, não me toca de vídeo Barrote Gamers Aqui é o Golem MD é foda Mons Gamer Anime Studio Zero Gamer TDA Gamer Mr. Juni Canal do Mr. Faquete MD é Player Kia Zack Sal Ma... Jack... Jack Calça Jack Calça Basta BR Craftplay Não aperta Kelvin Valders Joelma do Calypso Não, é Joelma Lopes Skwos Canal do Mr. Filber Noobs em Vida Leonardo Yuri Subscreed em... XXRiser XX1 Calentias Mr. MD GKS Game Masters Lucas Capistrono O Ataco Gamers 15 Eduardo Gamer TGS The Gamer Tutaias Gameplays Canal do Missy Shot Man Gamer Nice Score Game Batman Gamer Scalent Gamer ViniX Play Darks Cash Skype Cruis 101 Gamer Bruce Canal da MKZ DC Zabla Um vazio enorme Brink Games TV É com vocês Dark... Dark John Games MC Gamer Nick Lucas Zabu Gamer E aí galera Senhor Eterno Woz Hum... Boiola Que senta rola moleque baitola Nádio One 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 Focum Craft WL Games Vala Games Samurai X Gamer Landu 825 Danilo X Gamer Canal da Marcelle Na Marcelle Canal do Doomfalfi 010 GameCraft Super Calo Games Inscreva-se no AZ8936 E aí pessoal De novo Alex Sander Gustavo 1 É o 1 MSN... MC... MCS Games Darks 010 3... 3... 3... Sei lá São os 6 max Casal do Pelvis PT Casal do... Clove Mark Bialog Matheus Luiz Dozano Ginkard Games Play Shostka Games Play Shostka Games Play Dessa Games Slime T Games Gamers e Palhaço Gabriel PS2 Games Morais Gamer Os Gamers Vistalky Reserver XXXR Gabriel Alves Flutter Gamers Canal do XGR Gamers O Squatter Gamer Arquivo MoneyCraft Mr. Donny FGS Globes Play Super MoneyCraft TenneyMaker Gamer Yoko Black Dead Springs Vitor Lapelt Amigos Online Maurício Salaiva Shostka Games Music Productions Amazing Games Killer Plays Welding Tera Welder Oficial Aladz Gamer Dead Gamer Sem Nome Channel Troner Games Renan 73028 Lucas Games Desvisa você clicar Boa, velho Guigui Potter Recruite Shopper BR Jogos Web TNT Games Craft Games Thiago Game Canal do BattleGo 010 Bruno Tutoriais OneKiller GM Tep Wave The March Soldier Games Kings of EasyCap Rikki2BR FGS TBR Black LifeBank98 Brasil Games Zumbi GMP Vitória Wallace Aventura Game Tindark Ligi MD RV Gamer Maya Minésia Rafinhas TLB Bacon Games com Categoria de Sexo R2 Games Mr. Goku Battle2Fenix Midland Games Silva Games PokerPlays Raboteiro Maniprovisados NimerBod Tito Gostoso Opa, isso eu não acredito, hein? JPX B16 Equipe Equipe Tavinho Mix Luiz Silva Leocraft Bulls Medagame Black Cat Broke Soul Blá, blá, blá Soul, gaque Batona, mano Eduardo Na Área Erotudo Jogando Muito Sem Maurílio Vengencio Murilo Vengencio Jonex Productions Soulbute Games Brasil Station Games Brasil Rappi Press BC Games Can, g, g, g Swap Game, mano Canal do Paralysis Canal do Gabriel C Secret Angel Vilela Nocate Plays Snaker Sanu Samu SamuDarkness Sustaquest X Games 360 Canal do Lorenzo Rappiço Swider Mr. Leckio Fofoia Fabrição Testeia do West Black Calveira Quest Gameplay M&Ms Hat MapGamer Play Games Kick Pokémon Gamer TDA Troll Routon Games VirtualNet Games Canal do Mateus Bortoplay TPC Gamers BR Walker Gamers MT Editor Bláblá MD Daniel Gamer Niu Games Luiz Eduardo Canal do DisterName Soldado99 Fire Games BR Oficial Rick Prismagui Pedro Miguel E aí galera De novo Nubishow Gamer Walker BR Games Myth T-Money T-Manesco Matheus Strandovics Matheus Strandovics Jonas BR Games Mr. Games Pool Patricia Joint Player Games Guys Singamasters Galera vamos aí Miguel 19624 0075528 Freno Vídeus Max 2012 Aprendiz de Alpha Boas pessoal Opa que pariu Branozinho Santriches Temastro Gameplay Guga X MD GHB Gamer HomeZoop Hup Leoco Low Coat Brasil Full Inácio Aqui ó That Gamer Roche Gamer Mr. Jorge 7020 Canal do Big Scraft Papagaio Dentuço Ptpeido Nerd Joga Dodo Bad Game Drop PBR Mondoak Gamer Marcos Zordes Teuzinho Tutoriais What's Up Gamer Grafitão do Brasil Leon Mery Dostromachim TNED Dominico Demônico Domênica Rolêo Moneycraft Zuleide Zuleide Frederico Baia MD Productions Foca Noha Pirato Cuidado com o Acre JPCC501 Box 1 Gamers Universe Crash Sciencecraft Games NMG Diamonde Oumbr Barcelos Mega Igor Games Grupo The Games MD Tito Esse é Gato Buggy Maroto É Mais Craft J22 Games Pedro Henrique Zengo Sengoku Gamer It's My Class Mark's Playz Kevin Games MD Mr. Afoncinhos Myer Playz Login Playz Channel JP Next Pokémon Rafa Games Tiaguinho 707 Teu Wazer Home Niber Gamer Leozinho Leozinho Moreira Canal do Ward João Kali X Sr. Viciados Gamers Nada Zerbo Nada Nada De novo Web Reedy Doctor Fanboy Fanboy Maldito Leozinho X Lux 7 Vídeos Linha de Gamers Dark Code Comp MD TMAX Gamer BR 3F Puring Meow Gamer 2012 Voice Cub Play Stabby Gamer Ghost Rumos Ghost E é isso aí pessoal Vou roubar 2 horas Vou lá de novo Então é isso aí pessoal Pra quem ficou Até o final Agradeço Espero ter Que você tenha Escutado o seu nome Claramente Ou possível Algum comentário Final É isso aí pessoal Obrigado Por tudo Apenas a gente Pra esse trabalho E até o próximo Valeu gente Peace Tchau.